Quem popa tem e quem guarda também tem E vocês, já guardaram dinheiro hoje, gente? Olha só a minha economia caseira juntando dinheiro, gente Olha só os potinhos, tem os potinhos de garrafão de 5 litros E tem os potes também de 5 litros, gente Olha só a economia caseira Pop vocês também